Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vamos falar aqui hoje dos chefes piores aos melhores chefes finais de todos os jogos Souls, Bloodborne, Seekill, Dark Souls, Outer Ring, etc. As piores bossfights até as melhores aí no meu ponto de vista, tá? Eu não vou considerar apenas dificuldades, sim, diversos fatores, o próprio boss, a bossfight no geral, a luta, enfim, né? Eu vou explicando conforme a gente vai avançando. Então, antes de a gente começar, dá um liga aí. Você sabe que o nosso cabelinho faz muita parte da nossa autoestima. Se você tá cansado de ir no cinema simplesmente porque você sempre tem duas entradas, eu quero apresentar pra vocês a Manual. Manual é uma empresa britânica que chegou no Brasil em 2019 e que já ajudou mais de 100 homens de forma especializada no tratamento contra a calvície. Aqui você é muito bem recepcionado, porque antes de você adquirir qualquer tipo de coisa, você vai passar por uma avaliação que vai ver o seu caso em específico. E assim será escolhida a melhor forma de tratamento pra você. O tratamento é para vários tipos de estágios, seja o estágio inicial, seja os estágios mais avançados. E a partir de 4 meses de tratamento, você já começa a notar os resultados. E você pode fazer isso sem sair de casa, sem ir pra consultório, é tudo 100% online. Você vai acessar o link que tá aqui embaixo, você vai responder um questionário e o médico vai avaliar o melhor tipo de tratamento pra você. E a coisa boa é que tem cupom pra vocês. Acesse o link na descrição, coloca o nosso cupom que você vai ter aí frete grátis, desconto e claro, uma embalagem bem discreta. Acesse aí embaixo porque é por tempo limitado. Vamos começar com acho que o mais óbvio aqui que a gente tem, que é o Trucking Alliance de Demon's Souls. Esse chefe aqui, ele é o mais fácil e coitado, ridículo de toda a franquia. É um boss que simplesmente é quase impossível de você falecer pra ele, ele só se você quiser. Porque assim, ele é tão lento que o máximo que ele faz é dar uma investidinha pra frente. O estado que ele tá é totalmente deplorável, é explicável na história do porquê que ele tá assim. Mas é um boss que basicamente não faz nada, ele fica parado ali, caído, rastejando. E você só tem que ó, acabar com ele pra você terminar o jogo. E sim, ele é o boss final. Muita gente tenta forçar, falar, ah, é o Trucking Alliance que é o verdadeiro boss. Não, é ele. Você enfrenta ele e você só faz o final a partir dele. Ele é um obstáculo pros finais do jogo. Não tem como, não adianta forçar. É esse boss ridículo, o boss final. E ele é um boss, não tem pra onde você fugir, meu amigo. E sim, óbvio que eu acho que design, boss fight, tudo dele fica como o último aqui. Não tem como, né? Em sequência, nós temos o Aldia de Dark Souls 2, que foi implementado lá no School of the First Scene. Ele vem como um boss final adicional. Você pode fazer dele ou não. Então eu decidi incluir, assim como eu vou incluir um outro aqui, que também é o mesmo critério, tá? Ele me lembra muito o King Alante, só que um pouco melhor, né? É um boss que amassa com os mental áudio, você não entende o visual dele. Ele é muito interessante pra história do jogo, mas visualmente o combate é muito xoxo. Ele fica literalmente parado. O máximo que ele faz é teleportar, usando um fade de um ponto pro outro. E ficar spamando as magias em você. Sem graça, monótomo, bobo. Eu acho que essa é a definição do Aldia. E merece ficar aqui como um dos penúltimos chefes aí. E, de sequência, nós temos um outro boss final de Dark Souls 2, que é a Naxandra. A Naxandra poderia ser um pouco mais épica, no meu ponto de vista. Visualmente, ela tem um visual assustador ali e tal. Mas ela também é meio que um poste, sei lá. Parece que ela tá com dor na coluna, ela toda durona. Sabe a dor na coluna, minha filha? Se movimenta aí. Ela fica basicamente quase que parada no mesmo ponto. Fica spamando os negocinhos e atacando com a foicezinha. Você pode ficar girando por ela ali, brincando, ciranda e cirandinha. E se estender pra sempre. O único ponto mais difícil, talvez, é ali o casting que ela faz do Curse. Mas é um boss também muito parado, poucas movimentações e tal. Então, acaba sendo uma boss fight muito engessada e muito sem graça, na minha opinião. E eu acho que a maioria das boss fights de Dark Souls 2, infelizmente, são assim, tirando as da DLC. E a Naxandra, ela acaba caindo nesse padrão. E ela, ainda assim, é bem piorzinha que muita do chefe do jogo base também. Elden Beast, de Elden Ring. Essa luta aqui é bonita. Linda de se olhar. Uau! Parece um negócio épico. O bichão pulando de um lado pro outro. Aquelas luzes. Fogos. Uau! Ano novo. Mas, como o boss fight, luta de chefe, é bem fraquinha. Um design bem ruizinho de luta. Porque é uma arena muito grande. E é um boss que vai de um lado pro outro. Você tem que correr, ficar fugindo das luzinhas. É mais uma corrida, uma maratona, do que uma luta de boss quase isso aqui. Você vai até lá e vai e consegue dar umas espalmadinhas no chefe. Às vezes, dependendo, você chega lá, o chefe some e vai e teleporta lá pro outro lado da arena. E vai você andando. Pelo menos queima a caloria. Mas você vai andando lá. Caminha, caminha, meu filho. Vai andando. Uma hora tu chega. Aí vai. Solta a luzinha. Sai correndo das luzinhas. É muito sem graça a luta. É muito chata. O design dela não é bom. É bonita. É. Mas todo o resto dela é ruim. Não é bom. Em sequência, nós temos a presença da lua de Bloodborne. Talvez essa seja uma das entradas mais épicas de chefes que eu já vi nos jogos da FromSoft. É maravilhoso. Você vê aquele negócio descendo. Você fala, meu Deus, eu tô ferrado. Mas quando ele der, você não tá tão ferrado assim, não. É um chefe bem simples também. Não é um chefe com muitas variedades e etc. E é um chefe até um pouco duro também nessa questão. Ele é meio engessado e tal. Não é difícil, né? Tem poucos movimentos e tal. Então, parece que é épico. Parece que vai, mas não vai. Embora eu adore esse chefe e a música dele. A Boss Fight não é grande coisa assim. E fica ali no intermediário dos chefes finais de Jogos Souls. Nós temos o Gwyn. Que a Boss Fight, infelizmente, dele deixa muito a desejar. E é talvez uma das Boss Fights finais mais fáceis dos Jogos Souls. Embora a gente possa considerar que talvez a primeira vez que você enfrenta. Ela não seja tão fácil. Pelo fato que às vezes você não sabe da manha pra derrotar ele. Que é justamente utilizar do parry nele. Mas quando você aprende isso, ele se torna um chefe bem simples. Bem fácil. Ele basicamente não tem variações de ataque também. Que torna uma luta muito simples. Mas é uma música que, assim, marcou gerações. Marca o Jogos Souls, a música dele. É um chefe com uma história muito interessante. Um visual até interessante. Uma importância muito boa na história. Então, assim, eu gosto do Gwyn como chefe, personagem, música. A Boss Fight, infelizmente, também fica ali, intermediária, pra baixo, né? Assim, deixa bastante a desejar. Não é um chefe extremamente épico. Como a gente imaginaria, talvez, sendo um boss final. Nós temos o Radagon de Elden Ring aqui. E aqui a gente já começa a melhorar bastante, né? Um chefe bem mais épico. Mais difícil. Mais interessante. Um chefe ali com boas variações de ataques, né? Que te surpreende muitas vezes. Que te irrita muitas vezes também, né? Uma Boss Fight bem épica. Bem maneira. E, basicamente, você só perde pro próximo chefe Elden Beast. Porque você tem que passar pelo Radagon. O Radagon acaba com a sua diversão inteira, né? Acaba contigo. Você chega todo ferrado no Elden Beast. Aí você vai enfrentar o Elden Beast, que não é... Oh, meu Deus, que primor de dificuldade. A dificuldade maior foi pelo Radagon que você passou, né? E sim, um boss final bem interessante, do meu ponto de vista. Agora vamos para o Top 3 que nós temos aí. Começando pelo terceiro lugar. Que é o Soul of Cinder, de Dark Souls 3. Esse boss aqui, eu acho ele bem trabalhado no quesito Boss Fight, né? É um chefe bem legal. Possui diversas e variadas formas. Segunda forma ali, né? Segunda fase. E modifica muito seus ataques. Modifica suas formas, fórmulas, né? Ele vai mudando meio que de build. Vira mago, vira ali guerreiro, etc. Então, assim... É um chefe Souls muito bacana. Muito bem pensado. Com uma boa dificuldade também, né? É um chefe, assim, da trilogia Souls pra mim, final. Mais bem trabalhado que a gente tem ali no quesito movimentação, no quesito dificuldade também. Então, acho que ele ganha o Top 3 pra mim aí, de chefes finais da franquia. Bem de buenas. Em segundo lugar, nós temos o German. E o brabo se junta à caçada. Eu gosto do German primeiro, né? Porque ele é o único boss ali, se você for perceber, que também é humano. A gente tem boss ali que são humanoides, mas eles são, às vezes, 3 metros de altura. Tipo, Radagon. Mas o German não. O German, ele é um NPC boss, sabe? Final. Eu acho bacana isso. Não só por isso. O ST dele é incrível. O personagem, por si só, é incrível. E a boss fight dele é muito legal. É um personagem muito versátil em questão de movimentação. Em questão de estar tentando te surpreender, te emboscar. Utilizar de forma estratégica pra te derrotar. Ele tem uma boa estratégia pra te derrotar. Tem uma baita de uma foice te preparando pra te levar pra arrastar pra cima. Vem cá, papai, que você vai de base. Muito massa. Eu gosto muito do German. Excelente boss final. E merece, eu acho, que tá no Top 2. E por último nós temos o Shin. O boss final de Sekiro. E meu Deus do céu. Esse aqui, não só como é o primeiro boss final, ele talvez possa ser o primeiro chefe mais difícil de todos os jogos Souls. Depende. Mas ele fica fácil no Top 3 chefes mais difíceis já feitos pela From Software, né? Por que que ele tá em primeiro lugar aqui? Então, primeiro. Esse chefe, ele possui três fases. E as três fases dele são bem legais. São bem diferentes umas das outras. São bem criativas. E muda muito a forma como você vê e enfrenta esse chefe. Esse daí já é um ponto interessante. Segundo, cara, esse chefe é o chefe digno de ser um chefe final. Eu sei que nem todo jogo segue esta regra e tal. Mas a ideia que a gente tem é que o chefe final, ele tem que ser algo bem forte, né? Ele é o principal, ele é o inimigo, o desafio final do jogo. A tendência é que ele seja mais forte que todos os outros chefes do jogo. E, cara, nenhum Souls leva isso à risca. Isso que é engraçado. O único que faz isso é justamente o Sekiro. Porque ele, pra mim, é o chefe mais difícil de todo o jogo, tá? A gente pode forçar um pouco pro Wilder Ring isso. Mas o Wilder Ring são dois bosses que você é obrigado a lutar em sequência, né? Aqui não. Aqui é o mesmo boss. Ah, o Guinichiro. Mas o Shin sai do Guinichiro. É o mesmo boss. Então, é um boss muito difícil. Mas é muito mais difícil que o próprio Hadagou e o Elden Beast juntos. Muito acima disso. Ele leva isso a sério mesmo. Sendo um boss final digno de dificuldade. Digno de um jogo extremamente difícil. Que é o Sekiro. E ele faz esse serviço muito bem. É uma excelente luta. Dá raiva, dá. Mas é um excelente boss final. E acho que, pra mim, sem dúvidas, ele é o primeiríssimo lugar. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal. Grande beijo, grande abraço. Beijo no papo. Até a próxima. E tchau.